e sem a de ser estamos aqui não vai subir o quadro itz boladão e o mestre vem sem fazer de ângulo não sei vou fazer o que eu vou brincar e eu fiz o tutorial de jogo cara só falar para poder pegar dois monstros mas acho que e não é tão simples assim né e aí eu pensei em ver um vídeo de como fazer de ângulo entendeu mas já não vai demorar demais eu quero só brincar aqui é contra boa tinha que levar tanto a sério assim vamos ver aqui tem uns que nem apareceu ainda o sorial falou que era para vir um vermelho primeiro é um azul primeiro vamos lá o o o o o o o Aplausos 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 O mestre é um aluno internamente Aplausos 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 Enfim Não tenho Qual? Enfim 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 Tá bom, né? Vamos ajudar Boa, espero que ele tenha gostado, me ajuda Vamos destruir uma torre O cara da mana já tá feliz Vamos tentar destruir essa torre Gente, se vocês estão assistindo o vídeo E acham que eu fiz legal Me avisa Foge não, cara, bora aqui Vem Morre Tá bom Sai daí, cara Sai daí Se eu soltava bem Isso porque eu tava te ajudando De novo caçar Aqueles bichos Vou pegar esses aqui Pra tomar dinheiro Top turret Is under attack I will show you the path Top turret Is under attack Bottom turret Is under attack Bottom turret Is under attack Esse aqui acho que eu dou sorte Dessa vez Não tô mais fortinho Vou pegar aquele outro lá Tô na covardia aqui com você, filho Toma Então tá bom Covardia com você Não gosto não Não gosto de covardia Nessa merda não Vou armar dinheiro aqui Vamos aqui pra cá Tem mole Porque eu cliquei Botão errado ali Ótimo Preciso me ajudar ali Bora Bora, 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 bora Hei tira Isso aqui É E E E E E É Daí E E E E E E A deus tu nada, a deus tu nada. Foge. Tô cheio da grana. Tentar enfrentar esse cara aqui do último adversário. Perdeu né, vamos ver. Vou voltar porque tô cheio de dinheiro. Posso fazer também o trabalho dos caras. Vou comprar na ordem aqui. Vamos no meio ajudar. É isso aí. Eu estava quietinho. O pessoal não conseguiu destruir uma torre direita. Vem para cá, gente. Vem para cá. 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 Cheio de dinheiro, estou cheio de dinheiro, mas vamos lá. Tá bom, vou voltar para baixo, está meio equilibrado, mas estou fazendo estragos. O cara está fazendo o que é que esse pessoal vem. Agora fui ver, eu fui sozinho, pedi para morrer, né? Acabou já, acabou. Estou divertido fazer um jungle aí legal. Agora percebi que tem que procurar aqueles bichinhos menores para fazer dinheiro, para ficar forte, para ficar fortinho. Vou dar para só que eu gostei de trabalhar com ele. Não estou sendo MVP em modo nenhum, mas ela foi o segundo. O segundo melhor da situação. Maltratei! Acendei. Vamos para casa. Então, isso aí. Para teste, para teste. Para teste vale a pena, valeu a pena. O jogo está legal. E é um jogo com personagens mais famosos, né? Espero ter entregado visibilidade desejada por mim e pelo canal. Vou continuar? Não sei. Depende de vocês. Na verdade... Eu ia esperar lançar o Brasil oficialmente, né? Mas eu estou testando. Está aberto. Vou lá testar. Consegui testar, né? Deu certo o que eu fiz. Então, beleza. Não vou ensinar não porque eu não quero que dê errado depois. Valeu. Até a próxima. Tchau. Forte abraço.